A primeira Feirinha de Arte e Cultura de Barão de Cotegipe foi realizada no último fim de semana, juntamente com as festividades dos 54 anos do município. Segundo Kleber Gulls, idealizador da feirinha, o objetivo é valorizar e incentivar o trabalho artesanal, arte, criatividade e a reutilização, incentivar os bons sentimentos, expressar o particular de cada ser do município, através dos seus produtos únicos. A feirinha também gerou renda extra às instituições, artesãos, ONGs e demais pessoas que mostraram o seu trabalho. A terceira etapa classificatória do Garota Piscina Termas Machadinho, realizada no dia 19 de janeiro, classificou Camília Bartzik, representante de Santo Antônio de Planalto, Kelly Sander de Marcelino Ramos, Sabrina Novakzik de Pouso Redondo, Sabrina Peretto de Sananduva e Thaís Ganser de Marau. A quarta etapa vai ocorrer na parte da manhã do dia 16 de fevereiro, e a grande final acontece no mesmo dia na parte da tarde, com a participação de 20 candidatas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Entre Rios do Sul, vem investindo e apostando na cadeia produtiva do frango, a qual aparece como um dos destaques do agronegócio brasileiro. Diante disso, o município está finalizando a terraplanagem do décimo aviário, totalizando 14 unidades que irão produzir mais de meio milhão de frangos a cada 45 dias. O município auxilia os produtores na terraplanagem dos aviários, fazendo com que esse incentivo baixe os custos para a implantação e amplie a geração de renda. A ideia é que esse retorno seja aplicado para melhorias de todo o município.